Porque agora uma outra notícia que acaba de chegar, a Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros políticos acusados de envolvimento no esquema que ficou conhecido como quadrilhão do MDB. Para a Justiça, o Ministério Público não apresentou provas de organização criminosa. Temer e um grupo de políticos que inclui os ex-ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco e Henrique Eduardo Alves e os ex-deputados Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima foram denunciados em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo a denúncia, Temer seria o líder, o chefe da organização que teria recebido propina de empresas e de órgãos públicos. Os valores passariam de 500 milhões de reais. Todos sempre negaram as acusações. Legenda Adriana Zanotto